Ontem aqui no Tribunal da Massa eu mostrei uma quadrilha que infelizmente conseguiu aplicar golpes em vários idosos. Apenas nessa imagem nós conseguimos observar um homem e uma mulher fazendo compras no valor de R$ 4.700. Muita cerveja e muita carne sendo levada. Veja bem, essa aí é uma imagem diferente daquela que eu mostrei ontem, porque o João Gimenez, depois de concluída o nosso programa, ele conseguiu conversar com a polícia, conseguiu descobrir o relato de outras vítimas e vai trazer para a gente agora mais informações. O alerta que fica é o seguinte, cuidado, tem quadrilheiros sem vergonha passando a conversa em pessoas da melhor idade. E eles são perigosos, hein? Põe na tela. Policiais civis da furtos e roubos em Curitiba deflagraram uma operação para prender criminosos, suspeitos de aplicarem golpes aqui na capital. Em uma das imagens de um mercado, por exemplo, um casal aparece fazendo compras com um cartão de crédito de uma das vítimas. Só ali foram gastos quase R$ 5.000. Aquele pessoal que está no mercado está diretamente envolvido no caso envolvendo a primeira vítima, que nos procurou inicialmente para relatar um caso de furto, onde seus pertences pessoais teriam sido supostamente subtraídos pelos criminosos e várias compras ilegais foram feitas com os cartões. As investigações, entretanto, demonstraram que inicialmente tratava-se de um golpe. A vítima foi ludibriada, induzida a fazer alguns saques para os criminosos. E a partir daí, em dado momento, os criminosos abandonaram a vítima em um ponto da capital e levaram os seus pertences pessoais. E com as senhas e esses cartões fizeram essas compras e esses saques ilegais também. Conseguiram colocar na cadeia essas pessoas, doutor? Três pessoas foram presas e outras duas também foram identificadas. Essa quadrilha é composta por cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres, e agora vão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e furto qualificado. As vítimas eram, na grande maioria das vezes, pessoas idosas. Qualquer idoso que tenha sido vítima dessa mesma quadrilha pode procurar uma delegacia para que nós possamos também responsabilizá-los por esses crimes. Olha, eu ainda estou tentando conseguir a foto, tanto do rapaz quanto da moça, que aparecem fazendo a compra, e eles fazem questão de levar muita picanha embora às custas de uma pobre coitada de uma idosa. Então, quem é essa jaguara e esse sem vergonha? Eu vou descobrir. Do mesmo jeito que eu acabei de apresentar para vocês a foto do Rodrigo, que é o taradão do estilo prata, lembra que eu prometi ontem? Vou conseguir também a foto desse casal, para que todo mundo saiba como eles são sem vergonha. Aqui no tribunal é desse jeito. Aprontou, meu amigo? Tem nada é que ficar criticando a nossa postura depois. Ah, esse tipo de jornalismo que expõe as pessoas. Que tipo de jornalismo que expõe o quê? Não é o jornalismo que expõe, é aquele que tem coragem de buscar justiça. E a pessoa que é sem vergonha, ela tem que ser exposta mesmo, para que todo mundo saiba que é picareta. Vai sair da cadeia, não vai? Nós não temos lei aqui no Brasil que deixa o estelionatário muito tempo atrás das grades. Então, no mínimo que a sociedade saiba quem são os picaretas, para que essa gente nojenta aprenda de uma vez por todas. O homem que bate, o homem que mata, que estupra, a mulher que rouba, a mulher que faz os seus crimes. Essa gente tem que saber que o que depender do tribuna da massa, esses miseráveis vão ser expostos. E aí E aí